Música Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Com a denúncia da apreensão de lotes de água mineral contaminada, a população fica insegura em relação à qualidade do produto que consome. Ontem, a Operação Gota d'Água cumpriu três mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão na sede da empresa que industrializa a água do campo. Os lotes de água mineral apreendidos pelo Ministério Público são da marca do campo, produzido por uma empresa do município gaúcho de Progresso. O material analisado tinha bactérias, limo e coliformes. A contaminação pode ter acontecido durante o processo de envase ou mesmo na fonte. O problema é um pouco maior, né? Porque se a fonte está contaminada, eu posso ter vários outros problemas. Daí eu teria que identificar exatamente o que é essa contaminação da fonte para poder identificar os efeitos que isso vai ter no meu produto. A descoberta deixou em alerta os consumidores que optam pela água de garrafa por acharem que ela é mais segura do que a de torneira. Confiava, né? Agora já não sabe mais, então não sei, está meio abandonado agora. Então quem confiar, né? É difícil. É difícil. É difícil. Eu vou, é, acho que a gente tem que tomar uma medida de avaliar com mais calma, assim. Fica difícil, né? A gente não pode confiar mais nem na água que a gente consome. Isso é realmente difícil e lamentável. A vigilância em saúde da Secretaria Estadual da Saúde garante que esses lotes contaminados apreendidos pelo MP são casos isolados. A garantia é de que todos os produtos comercializados no Rio Grande do Sul são devidamente fiscalizados e estão em condições de uso. Podemos com certeza afirmar que todas as águas, hoje, comercializadas no estado do Rio Grande do Sul estão em perfeitas condições de consumo. Todas atendem os parâmetros determinados pelo Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energias. O mesmo controle é feito na água que chega à nossa casa. Em torno de 90% da população do estado pode tranquilamente tomar a água da torneira, né? Porque é uma água distribuída por meio de sistemas de abastecimento de água e que eles realizam esse tratamento, esse controle de acordo com a legislação. Desde que, né, também mantenham a limpeza e a desinfecção dos reservatórios das suas casas, né? Existem no estado mais de 20 fontes de água mineral. A Organização Mundial da Saúde estabelece que o produto seja totalmente livre de coliformes e bactérias em função da vulnerabilidade de crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. E com o desencadeamento dessa operação, voltou à tona o debate sobre a qualidade da água que nós consumimos diariamente. Desde maio, a água fornecida pelo DMAI em Porto Alegre estava com gosto e odor diferentes. O Departamento Municipal de Águas e Esgoto ainda está investigando o problema. Seu Gerardo, que é proprietário de uma lancheria no centro da cidade, reclama do mau cheiro na água do DMAI. A água da torneira ele só usa para lavar a louça. Para os produtos da lancheria, só água filtrada. O cheiro é bastante forte quando tu abre a torneira, começa a correr água lá. Ela é transparente, mas o cheiro é bem desagradável, sabe? O cheiro de quê? Tipo a umidade, aquela coloração de parede. É um cheiro bastante complicado de descrever a vez. Como seu Gerardo, muita gente em diferentes bairros da cidade também reclama do gosto e do sabor da água de Porto Alegre. Um gosto amargo, o cheiro até não é tanto. O pior é o gosto e eu tenho criança pequena, as crianças estão tudo ficando com dor na barriga, está terrível. Não dá para tomar. Onde estava uma água preta, assim, saindo uma coisa... Desde maio, o DEMAI formou um grupo de trabalho com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a FEPAM para investigar as causas das alterações na água da cidade. O grupo já sabe, por exemplo, que as alterações são no manancial, ou seja, o Guaíba que está sofrendo transformações e modificando o gosto e o sabor da água. Mas, segundo o diretor do DEMAI, a água da cidade é potável e não oferece risco à saúde. É importante frisar que o padrão de potabilidade, que é do Ministério da Saúde, ele vem sendo atendido, especialmente do ponto de vista microbiológico, que é a ausência de micro-organismos patogênicos, aqueles que podem causar algum tipo de doença. O diretor também garante que não foram alterados os níveis de cloro na água. O DEMAI utiliza os mesmos produtos, nós temos controle de qualidade junto aos nossos fornecedores, as dosagens são as mesmas necessárias para a manutenção daqueles dos parâmetros da portaria do Ministério da Saúde. O DEMAI também informa que as alterações na água variam de bairro para bairro, dependendo da estação de tratamento. Mas, segundo o departamento, todos os pontos da cidade recebem água dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O inverno chegou e a previsão da meteorologia é de uma estação com temperaturas abaixo da média. Se isso ainda anima quem gosta de frio, anima também os comerciantes que esperam incrementar as vendas. A pesquisa da Federação das Câmaras e Dirigentes Logistas prevê a recuperação de alguns setores do comércio nos próximos meses. Temperaturas baixas, tempo bom para as vendas. Como nos anos anteriores o inverno foi ameno, a previsão de uma estação mais fria este ano deve ser favorável para o comércio, principalmente para o setor de eletrodomésticos. Nós estamos observando uma forte reação de vendas. Por exemplo, fogões à lenha, muito usado no interior do Rio Grande do Sul. As vendas em junho mostram um crescimento da ordem de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Aquecedores chega a 30%, 40%. Com o frio chegando mais cedo, esta loja já registra aumento na procura por alguns itens, como ar-condicionado e secadora de roupas. Mas o aquecedor e o fogão à lenha são os responsáveis pelo maior crescimento nas vendas, de cerca de 50%. Com tanta demanda, alguns produtos já estão em falta no comércio. É o caso do fogão à lenha de uma boca que Leonete veio procurar. Está muito difícil de encontrar. Todas as lojas de Porto Alegre ninguém tem. O setor de vestuário deve ter aumento de 8% nas vendas neste inverno, na comparação com o ano anterior. Nesta loja, o clima é de otimismo. A nossa expectativa é bastante positiva, em função até das previsões meteorológicas que existem aí pela frente, de um frio, né? E a gente depende muito da temperatura, esse semestre de vendas do ano, né? A gente depende muito da temperatura. E a temperatura nos ajudando, as expectativas são bastante legais. Mesmo com a perspectiva de crescimento nas vendas, não dá para esquecer da crise econômica. Por isso, os lojistas precisam se adequar para ter um inverno proveitoso. O consumidor, com razão, hoje está mais conservador do que estava nos anos anteriores. O crédito já não é uma coisa mais tão fácil. Nós temos um elevado grau de inadimplência, especialmente na área de rotativo de cartão de crédito e cheque especial. O lojista que soube a isso, privilegiar vendas a prazo ou partir para o seu crediário próprio, seguramente vai vender mais, melhor, beneficiando não só a sua loja, mas também o consumidor. Mesmo decidida a comprar, Maria Regina não abre mão da pesquisa. Eu estou pensando numa malha. Achei um preço bom, estou pensando em levá-la. Porque também a gente procura o preço. Porque a crise está aí mesmo, né? Não dá para gastar muito. Viagens mais caras. O preço das passagens de ônibus internacionais e interestaduais serão reajustadas em 9,042%. O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres nesta quinta-feira. O reajuste é válido a partir de 1º de julho. As linhas de ônibus 376 e 375, que atendem parte da Zona Leste de Porto Alegre, voltaram a circular no início desta manhã. Os moradores da região não estavam sendo atendidos pelo transporte coletivo após o incêndio de um ônibus na madrugada de ontem no Beco dos Cafunchos. Os ônibus voltaram à rota normal, entrando no Beco dos Cafunchos no início da manhã. As linhas 376 Herdeiros e 375 Agronomia, que passa no terminal da rua Dolores Duran, das empresas Gasômetro e Sudeste, encontraram passageiros esperando na parada e com algum atraso. Faz mais de meia hora que a gente está aqui na parada e nada do ônibus. Esse é o terceiro ônibus? É o terceiro, a recém que está passando. Um ônibus foi incendiado na entrada do Beco dos Cafunchos na noite de quarta-feira, interrompendo o serviço dos coletivos. Ontem, a Polícia Civil e a Brigada Militar, com mais de 60 policiais, iniciaram uma força-tarefa de investigação. O local é um ponto de tráfico de drogas conhecido. Moradores que preferem não gravar entrevista disseram que o conflito é entre facções rivais pela venda de drogas na região. A Brigada Militar está de prontidão na entrada da vila. Esta foi a garantia exigida pelos rodoviários para voltarem a operar no trecho. E uma operação de combate ao tráfico de drogas foi deflagrada na manhã desta sexta-feira no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Três pessoas foram presas nesta manhã, incluindo uma mulher que gerenciava um grupo criminoso. Os policiais também apreenderam uma arma em entorpecentes. A investigação concluiu que a quadrilha era responsável por parte do tráfico na região e que chegava a expulsar famílias de suas residências para usarem os locais como ponto de venda de drogas. Veja daqui a pouco. A indústria petroquímica gaúcha instala a nova planta de poliestireno. E também, em estande coletivo, empresas de Novo Hamburgo mostram o trabalho do setor coureiro calçadista na Francal, em São Paulo. Eu estou fundido. Podemos dar o que tu quieras. Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, lo que te parece. Vos e eu, Truman e eu, já sei que preferiria que ela venha com a minha prima, doctor. É muito mais guapa que minha amiga, mas como vim uns dias a visitar, não me la puedo quitar encima. A voz te escuta. Todo o que você opinas lhe parece importante, Tomás. O que é isso tão importante que has aprendido de mim? Que nunca pedi nada cá. Os municipários de Porto Alegre vão manter a greve iniciada há nove dias. A decisão foi tomada em assembleia realizada ontem à noite no Parque Harmonia. E com a resposta, a prefeitura encerrou as negociações com os servidores e determinou o corte no ponto dos grevistas. A prefeitura alega que a queda na arrecadação e nos repasses dos governos estadual e federal não permite que o Executivo melhore a proposta de reajuste feita aos servidores. Nós negociamos o que era possível durante 14 encontros. Apresentamos uma proposta que ultrapassava, inclusive, o risco de administração da cidade de Porto Alegre. Por isso, a partir de agora, encerramos completamente as negociações. retiramos todas as propostas. Vamos fazer o possível para que os serviços continuem sendo atendidos, mas sem qualquer cumprimento do que havia sido acordado anteriormente. O principal motivo do impasse nas negociações é o parcelamento do reajuste de 9,28% correspondente à inflação. A última proposta apresentada pela prefeitura prevê o pagamento do índice em quatro parcelas até janeiro do ano que vem. Realmente é a questão do parcelamento do índice da inflação. É um recurso que nós já perdemos no nosso salário fruto da inflação do período de maio do ano passado, abril deste ano, e que a prefeitura propõe a recomposição através de um parcelamento. Esse parcelamento gera por si só um prejuízo para o trabalhador. Agora, o comando de greve dos trabalhadores avalia formas de pressionar o executivo a retomar as negociações. Uma nova Assembleia da categoria está marcada para terça-feira da semana que vem. E em Cachoeira do Sul, na região central do estado, os moradores da comunidade da Vila Piquiri estão mobilizados. Eles querem a abertura de uma escola estadual de ensino médio com obras concluídas há mais de três anos. E para sensibilizar o poder público, a comunidade está realizando o que eles chamam de uma ocupação pacífica, como nos conta a reportagem da TV Cachoeira. Mesmo com o prédio concluído, há mais de três anos, a escola do Piquiri nunca foi ocupada. Nos últimos tempos, ficou conhecida como a escola das ovelhas, porque no pátio, por um bom período de tempo, ovelhas pastavam por aqui. Atualmente, a marca são vacas e terneiros que fazem a mesma coisa. Só que a comunidade quer mesmo é que a escola cumpra com a sua finalidade, que seja ocupada por estudantes. É uma estrutura que em outras escolas da cidade não é oferecida aos alunos e realmente a comunidade cansou. Tanto é que a gente teve o ato de fazer a ocupação pacífica da escola para poder estar dando uma melhoria ao prédio, porque o prédio em si ele está preservado, mas ele está se deteriorando por não ter uma limpeza, por não ter um cuidado. Betânia, Cacaio e Tiago nos recebem na escola que há cerca de três semanas foi ocupada pacificamente pela comunidade. Foi a solução encontrada por eles para chamar atenção e viabilizar a abertura do educandário. Isso aí não vamos dizer invasão, isso aí foi uma ocupação que nós fizemos aqui, inclusive não houve nenhuma porta danificada, não houve uma porta arrombada. Sábado tem um mutirão de limpeza e estamos angariando força. Junto ao grupo percorremos o interior do prédio. A informação que obtiveram junto à oitava coordenadoria regional de educação é de que o mobiliário e equipamentos para a escola já estão adquiridos e guardados junto à Secretaria Estadual de Educação. A intenção do grupo com a ocupação é promover no pátio e prédio da escola um mutirão de limpeza no próximo sábado e realizar uma grande audiência pública dia 30. Dos vários convites que fizeram ele já tem confirmado a presença de representantes da Seduc. A intenção é buscar e propor alternativas que supram por exemplo a falta de um local para merenda escolar, acessibilidade, quadra esportiva e rede elétrica adequada. As ruínas de São Miguel na região das missões serviram a uma pesquisa da Universidade de São Paulo sobre o campo magnético terrestre na região sul do país no século XVII isso por causa do material usado nos pisos. Os especialistas comprovaram que a intensidade do fenômeno já era menor na comparação com outras áreas do planeta antes do período presumido de alterações do campo. A intensidade do magnetismo afeta o funcionamento de satélites e a capacidade de observação dos telescópios. Vamos falar de economia porque a indústria petroquímica gaúcha ganhou um novo investimento que une esforços do Estado e da iniciativa privada. A planta de polioestireno do grupo Inova começa a operar com capacidade de produção anual de 25 mil toneladas e deve gerar até 150 vagas de emprego. Alceu tem quase 10 anos de empresa. Durante esse período com constantes mudanças na economia ele já produziu calçados abertos, pulseiras masculinas e femininas e outros acessórios. Para a feira desse ano em São Paulo o cinto é a principal aposta. Foi no centro do país que ele fechou os primeiros negócios internacionais. Conseguimos exportar para Dubai, Uruguai, Miami, Austrália, isso foi tudo, Alemanha, são tudo coisas que nós ganhamos estando lá presente. Então essa abertura de estar nessa feira é muito importante para o nosso setor. No último mês as exportações de calçados caíram em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 2,7% a menos de pares vendidos para o exterior e menos 4,9% de faturamento. Em meio a esse cenário são os acessórios que ganham destaque nos grandes eventos do setor. Nesse mercado que nós estamos vivendo hoje é importantíssimo lançar uma coleção bonita, novidades que isso aí traz o cliente para buscar isso até para dar uma alavancada nos negócios. A Associação Brasileira de Artefatos e Calçados está prevendo um segundo semestre melhor para o setor. Esse ano 24 empresas de Novo Hamburgo viajam para São Paulo com a expectativa de boas vendas. No ano passado o estande coletivo movimentou mais de 2 milhões de reais. Acreditamos que essa feira vai ser importantíssima para a gente fechar o final do ano. Bom, a gente vê uma matéria sobre a questão da indústria de Novo Hamburgo de Correiro Calçadista que vai participar da feira da Francal lá em São Paulo. Agora sim a gente vai ver a matéria sobre a questão da indústria petroquímica que gaúcha que ganhou esse investimento e que une esforços do Estado e da iniciativa privada. No polo petroquímico de Triunfo a Videolar Inova inaugurou fábrica de poliestireno expansível. É matéria-prima usada em embalagens plásticas, vedações na construção civil, geladeiras, televisores e outros produtos. Essa foi a primeira etapa de um investimento maior que o grupo fará em Triunfo de 1 bilhão e 200 milhões de reais dos quais 30% são incentivos do programa do governo do Estado Fundo Pem RS. O investimento nosso nesse primeiro momento é em torno de 100 milhões de reais e é para 25 mil toneladas ano. Então é um pacote total para 4 anos de 1 bilhão e 200 milhões. Nós contamos com um incentivo de 30% do Fundo Pem. A unidade vai produzir 25 mil toneladas de poliestireno e gerar de 100 a 150 empregos diretos. O ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Marco Antônio Pereira, prestigiou o empreendimento. Investimentos como este feito pelo empresário Liro Paisoto aqui no Estado mostra que o empresariado está retomando a confiança na economia, retomando a confiança no Brasil e nós vamos juntos avançar e esse é o nosso propósito à frente do Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. Apesar da recessão na economia, o Rio Grande do Sul tem atraído investimentos. No Estado do Rio Grande do Sul deve ter num caminho mais de 200 projetos em andamento, alguns em execução e outros como este de hoje que nós estamos aqui com produções novas e eu tenho certeza que hoje num ano e pouco e meio efetivamente são em torno de quase 3 bilhões de reais de investimento no Rio Grande do Sul. Porto Alegre vai ganhar uma nova linha de transporte hidroviário. Foi publicada no Diário Oficial do Município a abertura de uma concorrência pública. O trajeto vai do terminal Cais Mauá no centro até a Ilha da Pintada na zona norte da capital. A expectativa é que a concorrência pública aconteça no dia 23 de agosto e o contrato deve ser assinado até o final do ano. Conforme o estudo da EPTC a tarifa deve ficar em torno de 4 reais e 10 centavos. Veja a seguir a reciclagem dos resíduos começa em casa. Confira na última reportagem do TV Repórter sobre o caminho do lixo em Porto Alegre. Falei, Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Com um novo álbum lançado neste último mês a cantora Clarice Falcão vem a Porto Alegre nesse final de semana para apresentar as músicas Problema Meu o segundo disco de sua carreira. Ela se apresenta amanhã no Bar Opinião e quem nos fala mais sobre esse show é a apresentadora do programa Estação Cultura da FM Cultura Liz de Bortoli. Tudo bem, Liz? Boa tarde, Clarice. Boa tarde a todos. Bom, o meu destaque da agenda cultural da cidade essa semana então é para o show da atriz e cantora Clarice Falcão que acontece amanhã a partir das 8 horas no Opinião ali na José do Patrocínio 834 na Cidade Baixa aqui em Porto Alegre, né? A Clarice Falcão nasceu no Recife mas ainda na infância ela se mudou para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro onde ela vive até os dias atuais. Com pai e mãe com carreira no cinema e na cultura de uma forma geral ela teve todo o espaço para desenvolver sua criatividade o que deu base para ela se tornar atriz, cantora compositora, roteirista e humorista tudo isso com apenas 26 anos. Bom, a sua carreira começou como atriz atuando em curtas-metragens o primeiro lançado em 2006. No ano seguinte com o roteiro da sua própria mãe ela estrelou Laços seu curta de maior sucesso que foi premiado pelo Google num concurso mundial promovido pelo YouTube ficando em primeiro lugar e levando o filme a ser exibido no festival de Sundance nos Estados Unidos. Clarice atuou em longas-metragens novelas no teatro mas se popularizou ao entrar ao iniciar o canal do YouTube Porta dos Fundos que se tornou o canal de maior visualização no Brasil em menos de um ano. Já sua carreira musical ganhou notoriedade a partir de vídeos que ela começou a lançar no YouTube também com as suas músicas ela lançou um primeiro álbum que foi produzido pela Olivia Bainton apenas nas plataformas digitais o Monomania apenas com canções autorais o álbum chegou a ser o mais vendido do YouTube em apenas uma semana mas nessa noite de amanhã Clarice vem lançar então o seu segundo disco Problema Meu disponível em CD e também nas plataformas digitais o álbum é cheio de canções irônicas falando principalmente sobre amor mas longe de ser de uma forma romântica as músicas como Banho de Piscina Irônico e Eu Escolhi Você satirizam as relações amorosas de forma extremamente inteligente sagaz e divertida o disco é uma delícia de ouvir e o show de amanhã certamente será divertidíssimo mas já está com ingressos esgotados infelizmente mas fica aí a dica então de ouvir o disco e ficar atento às próximas vindas dessa artista tão eclética e cômica aqui para Porto Alegre por hoje é isso queridos a gente ainda se encontra aqui pelas ondas sonoras da 107.7 Obrigada Liz por mais essa dica Tchau, tchau obrigado Liz A separação e comercialização do lixo seco geram renda para centenas de famílias em 17 galpões de reciclagem em Porto Alegre mas a capital não é a única a ter este serviço enviar a mão na região metropolitana vai ser inaugurada este ano a segunda unidade de reciclagem mas para que os trabalhadores garantam seu sustento é preciso que a separação do lixo comece dentro de casa é o que você vai ver hoje no último trecho do TV Repórter sobre os caminhos do lixo para os resíduos que geramos encontrarem um caminho que os afaste da categoria de transtorno é preciso mudar hábitos muita gente ainda precisa ser convencida da responsabilidade sobre cada grama de lixo que produzimos o Danilo mora aqui em Canoas com a esposa dele a Denise e pelo que eu estou vendo em cima da pia não tem muito hábito de fazer a separação do lixo orgânico do lixo reciclável é isso Danilo? é morando duas pessoas e a gente para separar o lixo fica um pouco complicado às vezes a gente esquece então papel garrafa e outras coisas a gente coloca num lixo separado agora o que a gente usa aqui na pia no dia a dia vai colocado aqui então a miudeza mesmo se for plástico vai toda aqui só aumenta o lixo que a gente chama é no final de semana tem mais gente os netos filhos e coisa parecida e amigos que aparecem então a gente tem mais lixo durante a semana é pouca coisa coloca-se tudo aqui até porque o lixeiro quando passa ele não faz a diferença se tiver reciclado ou não ele vai levar igual entendeu? porque quem passa para recolher o lixo reciclável é uma vez a cada 15, 20 dias quando acontece vocês tem noção de que esse lixo reciclado pode gerar renda para muita gente? se tem tem sim a gente vê ouve assiste lê sobre isso mas é aquela coisa do dia a dia para uma pessoa para duas pessoas e na rapidez que as coisas acontecem a gente vem fazer um almoço uma janta faz rapidinho joga aqui e não se dá de conta que tem que separar onde é que tu armazena o lixo? nós temos dois tonel um tonel que a gente coloca ali recolhe daqui amarra o saquinho e coloca dentro do tonel vamos lá dar uma olhada então Danilo aqui fora então é que fica armazenado o lixo mas eu estou vendo que aqui vocês chegam a separar um pouquinho aqui as garrafas o que é o lixo maior exatamente a gente separa a garrafa papel essa papelão essas caixas de papelão que vem a gente guarda aqui tá então para ter outro fim e o lixo vai ficando aqui dentro hoje tem só um entendeu mas aquele papelzinho de bala a embalagem da comida vai ficando lá tu acha que conhecendo o processo indo lá vendo a pessoa que trabalha com essa coleta isso ajuda de alguma maneira a convencer enfim a mudança de hábitos assim com certeza o que precisaria também é que saber como é que a gente pode fazer chegar até eles entendeu porque as vezes não tem não tem o tempo para levar teria que haver uma coleta mais mais constante então vamos lá que o pessoal da reciclagem convence vocês então a fazer isso só que depois eu tenho que passar para o restante da família boa tarde o nome é Adriana boa tarde Danilo Adriano também boa tarde tudo bem boa tarde então vamos lá o Danilo está aqui para ser convencido por vocês agora então vamos lá coleta seletiva seria pet jornal caixa de leite que a gente tem plástico papel esse aqui é da rua aí tem pessoas que já mandam separadinho para nós então a gente só chega aqui a gente coloca nos lugares aí é onde que vai lá na prensa que a gente prepara nossos fardos entendeu e dali vocês dão o destino ali nós damos o destino para a venda para a nossa renda mas o problema é o material pequenininho a tampinha a embalagem da comida por que ele teria que separar essa também esse é que assim os menores até o maior tudo gera renda para nós nós temos venda da tampinha nós temos venda do material pequeno como o do grande entendeu sustenta muitas famílias muitas famílias gera renda olha quantas mulheres nós temos aqui que trabalham que levam a renda para casa quantos quilos pede isso aí esse fardo deve pesar uns 200 quilos acho e em valores quanto é que sai o quilo é 5 centavos o quilo aí o senhor tem que somar para ver o valor que ele vai dar ok percorrer os caminhos do lixo pode reforçar o sentimento de solidariedade com quem tira do que jogamos fora o seu sustento criar empatia com quem tem de correr muito atrás dele ou no mínimo chocar de qualquer maneira é um convite para que pensemos e repensemos em Lavoisier no trajeto do lixo nada se cria nada se perde tudo se transforma o canal aberto volta na segunda-feira novas informações no jornal segunda edição às sete da noite uma boa tarde para você você fica com plano de jogo boa tarde Música